Oi gente, bom dia! Olha, eu queria mudar pra esse apartamento pra eu me sentir, porque eu achei que ele era parecido com Nova York, né? Não sei se já contei isso pra vocês, de quando eu morei lá, a vibe. E é super a vibe de Nova York mesmo, porque é barulho 24 horas. Bom que agora é experiências da vida, né? A gente só tem experiências vivendo. Próxima vez que eu mudar de apartamento, com certeza vai ser pra um lugar mais silencioso, porque assim... Tô velha, né? Tô velha, eu quero paz, quero paz. Mas hoje é terça-feira, eu tô aproveitando que eu vou malhar já já, e aí eu vou deixar um frango pronto aqui. E eu vou ensinar pra vocês como que eu faço. É super simples, gente, fica uma delícia. Parece esquisito, mas não é. E é uma receita da panelinha, tá? Que é da Rita Lobo, eu acho que ela é perfeita. Tudo que ela faz, toda a receita dela dá certo. A outras receitas que eu tento na internet dá tudo errado, e a dela sempre dá certo, tá? Então basicamente eu vou pegar um filé de peito, será que é isso? Não sei também, gente, não sei, porque eu compro aquele lá, vocês viram, né? No último vlog. É aquele filé lá que eu comprei no último vlog. Eu vou colocar ele num tapoera, assim, tipo, em qualquer lugar que você tiver. Porque a gente vai fazer tipo um... como que eu posso dizer? Uma marinada. Minha cozinha tá tudo em uma zona, ai que feio, né? Vamos botar, filmar de cá pra lá, pra vocês não verem a zona que tá aqui. Enfim, vou pôr um frango aqui. E aí, vamos pros ingredientes, que vai ser páprica, erva doce, alho, açúcar, sal. E será que tem azeite? Tá, deixei aqui pra ficar bonitinho. Então, ó, duas colheres de páprica doce, duas colheres de chá, tá? Será que é tudo isso? Nossa senhora, parece bastante, né? Acho que tá muito. Vou pôr menos, meu Deus. Será que isso aqui é uma colher de chá? Não sei, gente. Pra mim isso chama colher de sobremesa. Pra que fazer tanta colher, né? Colher pra chá, colher pra café, colher de sobremesa, faz uma só. Aí, a erva doce vai ser uma colher de chá. Só que a erva doce precisa bater, né? Colocar no pilão. É pilão que chama? Também não sei o nome de nada, como vocês podem perceber. Mas precisa amacetar ela. Então, você dá umas amacetadas assim. E aí, joga lá também. Aí, um dente de alho amassado. Eu amasso com a casca mesmo, porque depois é só puxar assim, ó. Porque isso aqui, gente, esse soro que a gente vai fazer, vai ser descartado, entendeu? Depois. E é por isso que vai uma colher de sopa de sal. Eu sei, é muito. Mas como eu falei, vai ser descartado depois. E uma colher de chá de açúcar. A Lara e minha cunhada, que é fitness, ela faz com outro tipo de açúcar. Que não é esse. Acho que demerara, sei lá. Aí, dá uma, né? Tipo, uma mexida braba aqui pra incorporar. E depois a gente vai cobrir isso aqui com água. Até cobrir o frango, assim, mais ou menos. Ó. Cobrimo com água. Aí eu dou uma mexidinha nele. Uma assagiada e tal. E deixo isso aqui, tipo assim. Eu vou deixar até... Eu vou deixar mais de uma hora, né? Porque eu vou treinar e depois eu vou fazer. Mas aí você deixa ele absorvendo tudo, gente. O frango fica muito suculento. Vocês não têm noção. Sério. Aí eu vou tampar, então. E vou treinar. Quando voltar, é só grelhar o frango. Muito fácil. Fica muito gostoso. Porque o frango, como ele absorve essa água, ele fica com um gostinho muito bem temperado. E fica muito suculento, sabe? Não fica seco. Bora malhar. Hoje é o dia que eu vou voltar, de fato, a treinar. Tô tentando voltar faz tempo, né? Não que eu não tenha treinado nenhum dia esse ano eu treinei. Mas assim, eu volto a treinar, fico doente. Aí eu paro. Volto a treinar, fico doente. Mas agora, fé no pai que vai. Então esse é meu prato de hoje. Arroz, já está tudo pronto. A abóbora também acabou de chá no forno. Coloquei uns brotinhos de couve, porque eu comprei pra fazer um macarrão e sobrou. E eu amo, gente, comer broto. É muito gostoso. E o franguinho. Muito fácil, fica muito suculento. Aí claro que eu já dei uma desmontada, mas agora eu tava... Gente, eu queria tirar uma foto de uma publicidade que eu tenho pra postar no Instagram, mas eu queria sol pra foto ficar mais bonita. Porque eu sei que parece besteira, mas um solzinho faz muita diferença na vibe, assim, que vai passar na foto. E aí eu não ia tirar hoje porque tava o tempo nublado. Do nada. Do nada. Abriu o sol. Tipo, sabe aquele sol que você sabe que vai se esconder rapidamente porque é nuvem escondendo? E aí deu tempo. Fiquei muito feliz. Ó, esse aqui foi o cenário, tá? Só pra vocês verem mais ou menos como que eu faço. Eu uso esse controle, né, remoto. Acho que eu já contei pra vocês. E aí, enfim, usei uns livros e tal. Ai, ficou muito fofa a foto. Acho que vocês vão gostar. O robô aspirador o quê? Deixado de lado. E eu tenho um comunicado a fazer pra vocês. Porque eu tava olhando meu celular aqui, tava vendo os comentários do vídeo que eu postei lá no TikTok. Aqui eu acho que pode falar o nome, né? Meu Deus, que barulho, pera. Eu não estava, tem muita gente comentando lá, nossa, eu te sigo no YouTube, eu não sabia que você tava produzindo aqui pro TikTok também e tal. Porque eu não tava, não tava produzindo. Porque eu não queria me render. Eu não tenho nada contra o TikTok, nem nada do tipo. Só não é uma rede social que eu uso porque eu acho bastante informação, sabe? Na verdade, gente, vou ser bem sincera pra vocês. Hoje em dia eu tô trabalhando tanto que eu não uso mais nenhuma rede social quase. A não ser pra trabalhar, né? Pra postar minhas coisas. Então eu não tô consumindo muito redes sociais mais, sabe? É aquele ditado, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai amar. Essa coisa na vida. Enfim, agora eu tô produzindo conteúdo pra lá e eu vou falar que eu acho que eu tô mordendo minha língua. Porque eu tô gostando. É um tipo de conteúdo diferente, né? E eu tô achando bem legal. Eu postei já Se Arrume Comigo lá. Eu postei um vídeo mostrando comprinhas pra vocês me ajudarem a escolher se eu fico ou não com o biquíni que eu comprei. Vão ser conteúdos mais rápidos, assim, né? Mais dinâmicos. Quem quiser me seguir lá, o meu usuário é .luisa Rossi. Porque alguém já pegou Luisa Rossi. Com certeza essa pessoa vai querer que eu compre. porque não tem nada no TikTok Luisa Rossi, mas beleza. Então me sigam lá, gente. Me sigam lá porque vai ter conteúdo lá também. Além de ter no Instagram também, se vocês quiserem me seguir. Eu nunca fico vendendo meu peixe aqui, né? Mas às vezes é importante pedir pra vocês darem curtir, comentar essas coisas todas. Enfim, hoje eu acordei cedo, eu até esqueci de falar, eu lembrei só agora porque eu vim pro meu quarto. Porque, na verdade, eu quase caí da cama, é tão pontual que os caras foram. Eu comprei uma nova cama. Então hoje os moços vieram retirar a minha cama. A minha cama antiga, não. Era a cama da proprietária. E aí, ó, meu quarto tá o quê? Vaziozaço. Vaziozaço. Nossa, eu queria tanto ter um espaço assim pra ser meu estúdio. Mas vai rolar, vai rolar. Vou chegar lá. Sabe alugar um apartamento com três quartos? Porque daí um pra eu trabalhar, um pra eu dormir. E, na verdade, dois quartos já tá bom pra eu trabalhar e um pra eu dormir, fora a sala e tal. Mas eles foram muito pontuais. A proprietária falou que eu podia doar a cama. Eu imaginei, porque realmente a cama, gente do céu, vocês não tem noção. Eu, desde que eu mudei pra cá, eu tive que comprar muita coisa, né? Pera, deixa eu diminuir o tripé pra... Não vai dar aqui. Ai, quero sentar em algum lugar pra conversar com vocês. Desde que eu mudei pra cá, eu tive que comprar muitas coisas. Porque eu não tinha nada. Nenhum móvel, não tinha cama. A minha sorte é que no apartamento tem os eletrodomésticos, ah, então eu não tô tendo que comprar. Mas, assim, comprar tudo, gente. Mesa, cadeira, rack, coisas de cozinha. Mandei fazer um armário pro banheiro. E é muito caro. E, assim, quando eu mudei pra cá, eu tinha feito um planejamento financeiro. Que esse planejamento foi por água abaixo. Porque é a inflação, né? As coisas tão subindo muito rápido. O custo de vida aqui em São Paulo tá, tipo, meu Deus do céu, socorro. Então, eu sou muito grata que meu trabalho cresceu também, sabe? Desde que eu mudei pra cá e vem crescendo. Então, eu tô conseguindo me manter aqui nesse apartamento. Porque se eu tivesse ganhando a mesma quantidade que eu tava ganhando quando eu mudei pra cá, eu não conseguiria. Ou, tipo, teria que pedir ajuda pros meus pais, alguma coisa assim. Então, desde então, eu estava dormindo com essa cama que tava aqui no apartamento que já era daqui. Que deve ser uma cama muito velha, gente. A cama tava muito ruim. Muito mole, cheia de buracos, sabe? Eu tinha que dormir no meio da cama, porque no meio tinha uma lombada mais durinha, assim. E aí, eu tava deixando, né? Pra ir comprando a cama pra depois. Porque, afinal, tinha uma cama. Só que, aparentemente, isso tava atrapalhando muito o meu sono. Porque eu não tava dormindo direito. E, realmente, a cama é muito desconfortável. É que eu acostumei com o desconforto. Mas, todo dia, eu acordava com dor nas costas e tudo mais. Então, acho que eu não tava descansando. Aí, tinha isso e uma cortina no quarto. Que foram as melhorias que eu fiz agora esse ano. Não, quer dizer, eu tô terminando de montar a casa inteira. Agora já tá bem melhor. Eu tô tão feliz. Ai, não vejo a hora de mostrar pra vocês, gente. Sério. Tô muito feliz mesmo. Deu até vontade de chorar. E aí, enfim. Aí, agora eu comprei a cortina, né? Pra tampar mais a luz. Porque aqui é muito claro. Tem umas janelonas enormes, ó. O que eu amo. É ótimo pro meu trabalho. Mas, pra dormir nem tanto. E a cama. E aí, o colchão já chegou. Eu comprei aquele colchão da Ema, sabe? Vou mostrar pra vocês como ele vem. Ele vem numa caixa. O colchão chegou. E o box tá pra chegar amanhã. Então, eu acho que eu vou dormir no sofá hoje. Porque eu não quero abrir o colchão. Porque daí eu vou ter que montar lá. E depois desmontar pros caras virem trazer o box e colocar no lugar, né? Então, acho que eu não vou fazer isso. Mas olha o colchão. Ó, ele vem nessa caixa, tá vendo? Eu não vou mostrar o colchão ainda. Porque eu não abri ele. Mas ele vem nessa caixa. E eu... Minha mãe tem esse colchão, gente. E eu experimentei o dela. E é maravilhoso. Eu amei. Ela também gostou. Então, tomara que melhore minha qualidade de sono. É muito isso, né? Eu tô percebendo. Que conforme a gente vai envelhecendo. A gente vai tendo que prestar mais atenção em coisas da vida que não... Não dizendo quando você era... Tipo, quando eu tinha 20 anos, não era uma coisa que eu não precisava prestar tanta atenção assim como eu preciso prestar na minha alimentação, no meu sono, em fazer exercícios. Porque eu era mais nova, né? Então, não impactava tanto na minha saúde. Hoje em dia eu percebi que o quê? Essa história de trabalhar horrores que eu trabalhei o ano passado. Fim do ano, né? Sem ter tempo pra mim. Sem ter tempo pra fazer nada. Não tava comendo direito. Não tava dormindo direito. Também não tava conseguindo malhar. E assim, não por escolha. Porque a vida tava corrida mesmo e não tava dando, né, gente? A gente precisa de dinheiro pra viver, infelizmente. Mas eu percebi que, tipo, nossa, me trouxe prejuízos enormes. Assim, eu tava mal no começo do ano agora. Era uma doença atrás da outra. Agora já tô melhor. Parei de tomar antibiótico. Tô me sentindo melhor, né? Vamos ver. Agora acho que vai. Mas assim, é o que eu percebi. Não tem como mais eu ficar descuidando dos pilares da minha vida. Todos. Eu preciso fazer todos bem. Então, tipo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício e eu preciso dormir bem, sabe? Pra que eu consiga ir bem no trabalho, pra que eu não fique doente, pra que as outras áreas da minha vida se desenvolvam. Até a minha própria criatividade, né? No fim do ano eu tava me sentindo tão exausta, esgotada mentalmente, assim, tipo, que eu tava muito insatisfeita com o meu trabalho. Eu tava muito triste, assim, porque... Não porque meu trabalho tava ruim, mas porque eu não tava tendo tempo de ter nem ideias, sabe? Assim, meu cérebro... O cérebro precisa descansar também, a gente precisa também ter hobbies, né? Pra funcionar melhor. É importante ter tarefas... Tarefas não. Ter, enfim, hobbies pra você fazer que não te dão dinheiro, que não te dão retorno. Tipo, hobby mesmo. Porque eu não sei vocês, se você for assim, também comenta aqui. Eu tenho muito essa questão que eu transformo tudo que eu faço na minha profissão. Tudo que eu faço, eu começo a fazer por hobby e aí eu começo a monetizar, eu começo a querer trabalhar com aquilo, entendeu? Eu começo a querer ganhar dinheiro com aquilo que eu tô fazendo, que eu tô me dedicando. Porque esse meu ascendente, minha lua em Capricórnio, gente, eu gosto de ganhar um dinheiro, sabe? Mas não, é importante eu ter hobbies que não se tornem o meu trabalho. Mas é que meio que tudo se torna, né? Porque, por exemplo, eu vou começar o curso hoje, eu acho, se der tempo. O curso online de desenho, aí eu vou filmar pra vocês. E aí é o quê? Eu trabalhando. Eu gravando isso aqui é o quê? Trabalhando. É que eu acho que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de separar o que é... Muitas vezes não. Eu tenho muita dificuldade de separar o que é trabalho e o que é minha vida. Porque o meu trabalho meio que é mostrar a minha vida, sabe? Então isso é muito confuso pra mim e eu sei que é muito confuso pra vários influenciadores. Tipo, tem dia que eu acho que eu não trabalhei. Porque eu tô fazendo minhas coisas. A hora que eu vejo, eu gravei vlog, eu editei não sei o quê, eu fiz um vídeo pro TikTok, eu fiz um vídeo pra não sei o quê. E aí fica essa sensação, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas enfim. Eu acho que, inclusive, eu preciso ir no mercado agora. E aí eu vou aproveitar pra ir na FNAC, papelaria, porque eu quero comprar os materiais que eu ainda não tenho pro curso de desenho. Mas é que tá mó calor, tá parecendo mais que eu vou te esperar. Será que eu vou agora? Isso que é, tipo assim, o mercado é só atravessar a rua, tá? Então essas foram as compras da semana. Ai, gente, eu vou confessar pra vocês que eu tenho um gosto de comida meio caro. Isso me deixa triste, mas aí eu não compro as coisas que eu gosto de comer e eu não como nada. Mas, ó, eu comprei esse Kiwi Sun Gold, eu amo esse Kiwi, sério, é caro, mas ele é tão gostoso. Comprei tofu, que eu achei também que tava uma fortuna, mas eu amo, só tinha esse, né? Por isso tava uma furtura orgânica, não sei o quê das quantas. Mas tô com vontade de comer, talvez eu coma hoje. Ovo, né, banana, como sempre, coentro, manteiga, limão. Isso aqui eu comprei esse probiótico, porque eu tava tomando antibiótico, né? Daí meu nutricionista falou pra eu tomar esse aqui. E, ah, eu comprei essa almôndega aqui do futuro, que eu acho bem gostoso as coisas desse do futuro. É, e tava em promoção. Produtos de limpeza, né, sabão em pó, candida, veja, multiuso, esse aqui é o melhor, uso pra tudo. Veja, limpeza pesada, detergente, esponjas e batata. Ai, Jesus amado, foi isso. Olha a zona que tá ali, porque tá a minha coxa, essas coisas, sabe? Que eu não vou, né, gente, lavar, dobrar, colocar tudo no negócio novo de novo, porque chega amanhã já. Será que é porquice isso? Ou será que é economia? Eu lavo de roupa de cama uma vez por semana, gente. Eu já lavei, entendeu? Já troquei, tipo, essa semana. E aí eu vou trocar de novo? Não vou trocar de novo. Não tá tão suja assim pra trocar. Eu deixo uma vela no banheiro, gente, porque eu gosto de tomar banho com climinha, se eu conseguir acender. Eu amo banho à luz de vela, sério. É muito gostoso. Ó, vou indicar pra vocês uma coisa muito que eu amo, é um produto que eu, tipo assim, uso muito, porque eu uso muitos produtos, né, gente? Porque a gente vai ganhando pra testar e tudo mais. Mas esse aqui, esse aqui tá no meu coração, porque eu sou muito preguiçosa pra hidratar o corpo. Muito preguiçosa, só que eu tenho dermatite. E aí eu fui na Dermato, né, essa... Ah, esses tempos aí, umas duas semanas atrás, e ela falou, Luísa, querida, sua pele... Tá seca, porque eu não hidrato mesmo, só hidrata a pele do rosto. E, enfim, aí tem esse produto aqui, ó, esse aqui é um refil, tá, mas ele tem a embalagem da Lusitane, que ele é tipo um óleo junto com o sabonete, ó, almond shower, é um shower oil. Enfim, você passa ele no banho, no corpo, e aí você tira o excesso com a água, gente, vocês não têm noção. Tudo, a pele fica super hidratada, eu amo. E é bom pra quem tem preguiça, né? E o que é mais da hora é que ele não é só um óleo hidratante, parece que eu tô fazendo publicidade, né? E aí poderia ser, porque eu uso muitos produtos da Lusitane. Olha esse aqui, por exemplo, amo também, maravilhoso. Ah, eu amo essa marca, gente, sério, faz anos. Tipo, eu uso essa marca desde que eu tenho uns 15 anos, sério. Enfim, eles me enviam os produtos e eu fico tipo, meu Deus, não acredito, quem diria. Esse negocinho aqui que eu mostrei pra vocês, ele é um óleo, além de hidratar, ele lava também, então ele também é um sabão, entendeu? Por isso que eu acho incrível, tipo, dois em um, no banho ali rápido, ai, perfeito, sério. Basicamente, esse tá sendo um bom vlog de autocuidado, né? Eu tô agora passando, sopei, assim, meu cabelo com óleo de semente de uva, que é o que eu mais gosto de usar pra nutrir meu cabelo. Eu não sei se vocês sabem ou se é assim com todo mundo, na verdade, mas o meu cabelo, não sei se é por ser ondulado, eu já ouvi falando que sim, mas não tenho certeza. Ele precisa muito de nutrição, nutrição, assim, com óleo mesmo, sabe? É o que mais faz diferença no meu cabelo, pra ele ficar mais vida, mais brilhante, mais bonito, e aí eu durmo com ele. Eu gosto de semente de uva porque não pesa. Meu cabelo é bem pouquinho e os outros pesam muito fácil, assim. Esse aqui, gente, sério, eu, depois pra eu lavar, eu lavo depois com shampoo. Eu sei que tem gente que fala que não é pra lavar com shampoo, que é pra fazer aquele negócio de tirar com condicionador. Gente, eu não consigo fazer isso, tenho muita aflição. Muita mesmo, então eu não faço. Mas pra tirar, tipo, eu lavo uma vez com shampoo e sai, entendeu? Uma vez só, com shampoo normal e sai. Então eu acho bem tranquilo e meu cabelo fica bem bonito depois. E olha como ele já ondula sozinho, ó, Tipo, tá vendo que ele tá com óleo? Ele fica mais ondulado. Meu cabelo molhado de água não fica ondulado assim, ele fica mais liso. Bom, o que eu queria falar é, esse tipo de coisa, desde voltar a treinar, fazer terapia, fazer... Comprar as comidas no mercado que eu gosto, ter sempre comidas fresquinhas aqui, tipo frutas, legumes e comidas, assim, que eu gosto de comer mesmo. Tomar um banho com uma velhinha, sabe? Assim, dar um incenso na casa, fazer meu skincare, cuidar do meu cabelo. Tudo isso, pra mim, eu considero autocuidado. Tudo. Não adianta ser só skincare, tipo, sabe? Quando as pessoas falam, ah, autocuidado. Não é só skincare. Eu acho que é mais uma coisa mais geral, assim mesmo, de saúde como um todo. Cuidar da mente, né? Do corpo. Eu tinha parado de fazer isso. Faz um tempo. Porque, como eu falei pra vocês, desde que eu mudei pra cá, pra esse apartamento, graças a Deus, minha vida mudou bastante. Ficou muito corrida, né? Comecei a trabalhar muito e aí não dava tempo mesmo. Eu tava, então, totalmente, assim, num ritmo de trabalha e dorme. E, tipo, se diverte. Trabalha, dorme e se diverte, sabe? Se diverte, tipo, sai com amigos e tal. E eu não tava tendo tempo pra mim. Não tava tirando esse tempo porque eu não tava conseguindo. Eu tava dando prioridade pra outras coisas. E isso é uma coisa que eu percebo que é o que eu faço quando eu tô bem em desequilíbrio mesmo, sabe? Normalmente, nas fases da minha vida que eu tô mais em equilíbrio, como um todo, eu cuido mais de mim. Eu tiro mais tempo pra mim. Eu entendo a importância de estar comigo mesmo, de fazer as minhas coisas, de me mimar, sabe? De me cuidar. E é coisa que eu faço no dia a dia mesmo, tá? Eu não... Eu não fiz, assim, só por causa do vlog, assim. Tipo, espadei só porque era dia de vlog, não. Eu gosto de fazer essas... São pequenas coisas, tipo, do cotidiano, né? Que dá pra fazer fácil e rápido. E me ajuda bastante a me manter equilibrada, sabe? Cuidar de mim, tipo, me dar esse carinho, me dar esse momento. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, minha voz tá meio rouca, né? Gente, eu tô falando... Cada dia eu tô ficando mais rouca, eu não sei o que tá acontecendo. Tô parecendo aquela mulher da Top Term, vocês lembram? E é isso, aí eu vou fazer uma jantinha. Fazer não, acho que eu vou... Comer um macarrão que sobrou de ontem. Bem gostosinho. De cogumelo, assim, recheado de cogumelo, sabe? E aí é isso, gente. Aí agora é o momento que realmente eu vou parar de trabalhar. Porque deve ser umas 9 horas da noite, deve ser umas 8 e meia, 9. E aí eu considero só que eu parei de trabalhar quando eu desligo a câmera, termino o conteúdo com vocês. Mas, ah, foi muito gostoso esse vlog. Eu gostei muito de gravar. Tô numa vibe meio zen agora. Tomara que vocês fiquem nessa vibe aí também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.